Bom dia, gente. Cara, vocês são as melhores. Me mandando mensagem. Bruna coloca um cropped e reage. Ai, meu povo. Tô reagindo. Só que ainda não consegui resolver minha vida. Então, ficou assim, sabe? E saber o que eu faço da minha vida. Mas, como minha mãe fala, a casa tá bagunçada, mas tudo vai se ajeitar. Aqui tomando um café. Nosso dia seja abençoado, né, gente? Que a gente tenha notícias boas. E é isso. Vou aparecer mais aqui. Antes que vocês me arrasem mais, tá bom? Vou mostrar um pouquinho do meu dia. Apesar de eu não estar fazendo nada de interessante. Gente, eu tô na saga, cara, de coisa amada. Não dá pra mim. Para muito sair daqui. Então, não tô me sentindo bem aqui. Acho que eu já falei isso com vocês, né? O problema é que eu vi uma casa. Nossa, gente, o que eu falei? É essa. Só que o carinha lá, o dono, ele tá fazendo algumas coisas lá. Aí ele me deu o prazo de me entregar até sexta-feira, né? Aí, sabe, ele tinha mandado mensagem que seria entre amanhã e hoje. Já mandei mensagem pra ele. Ele falou que ainda falta fazer algumas coisas lá. Isso. Tô agoniada, cara. Que eu quero muito sair daqui. Muito. Eu queria morar perto da minha mãe. Essa casa é perto da minha mãe. É perto de um pouquinho de tudo, sabe? É um lugar bonzinho. Agora, se eu não for pra essa casa, eu nem sei. Porque eu já procurei tantas casas. E aqui as casas são todas muito antigas, sabe? E eu sou muito chata pro negócio de casa. E eu não vou ficar mexendo na casa que não é minha. A possibilidade também de ajeitar lá a casa, né? Que a gente tava reformando. Só que ainda falta muita coisa, gente. Não dá. Não dá. Eu não sei. Me sinto perdida.